Brama apresenta Em julho, a temperatura vai subir em Luiz Correia 24 e 25 de julho Em festa e férias barra mares Forró, a Xé e Pop se misturam para agitar suas férias Aviões do Forró Xé Pop O Rapa E Tom de Alerta Vendas, Calor Produções Banca do Zezinho Farmácias Equilíbrio Dula Shopping Café no Ponto E Panificadora Santa Clara Patrocínio Marco Informática Johnny Walker Red Label Cachaça e Pioca Bóticas Diniz Farmácia Equilíbrio Ideal Alimentos Apoio Gráfica São João Celebração Eventos Criativa Comunicação Visual E Eje de Comunicação e Marketing